Sou eu! Não! Fazes tu! Estás? Estou comigo sem agarrar, assim? Como eu te ensinei, assim, aperta! E agora dobra um cachigo isto, as pontas! Dobras assim, estás? Estou, estou, bota! Isto aí já está a funcionar! Não, põe no... Já está, bota! Agora, puto! Está ok, agora ando assim? Sim! A ver agora se para o vídeo não funciona! É capaz! Não diga só! Não estás sentindo nada? Não! Não, espera! Já começa a levantar, não? Parece que eu sinto algo! Já! Bota, bota! Tu as sentindo! Caralho, olha pra isso! Acabou!